Não sabia se ia vir, acabou vindo, foi uma surpresa para a gente, a gente estava se programando, mas não para agora. Campeão Olímpico, octa campeão mundial e com um acervo gigante de medalhas em competições nacionais e sul-americanas. Que o nosso craque da canoagem Isaquias Queiroz coleciona títulos, todo mundo já sabe. E em janeiro, ele anunciou que vem mais um por aí, o de papai. É, cara, para a gente, muito feliz de poder estar tendo um novo filho, né? Nosso filho Sebastião sempre queria um irmãozinho, um cara que gosta muito de brincar, o meu Fibete. E a gente estava ali se programando, não sabia se ia vir, acabou vindo, foi uma surpresa também para a gente, a gente estava se programando, mas não para agora. Mas ainda bem que está vindo agora, a gente vai crescer, provavelmente está para nascer em agosto, na época do Mundial. Sempre em agosto, o meu Fibete nasceu em agosto, está lá em agosto, agora o próximo que vai vir provavelmente vai ser em agosto também. Mas o bom é que ele vai estar fazendo um aninho em 2024, na Olimpíada de Paris, com plena de Deus voltar lá, representando toda a nação rubro-negra. Mas muito feliz de poder estar tendo mais um filhozinho aí. E quem sabe se orgulhar mais ainda do papai. Papai, te amo. Eu estou com muita saudade de abraçar e te dar um beijo. Uma conquista recente do nosso craque foi o Prêmio Brasil Olímpico, na categoria de melhor atleta de canoagem. Vale lembrar que ano passado, o Isaquias venceu na mesma categoria e na de atleta do ano também. A cerimônia aconteceu no dia 4 de fevereiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Isaquias Queiroz. Ele veio até da modalidade, da canoagem de velocidade. Mas estou feliz, fui 4 vezes eleito melhor atleta do ano, do Brasil. Mas quem sabe ano que vem agora, fazer uma baixa temporada 2023, para no ano que vem ser eleito melhor atleta 2023. Como o Isaquias nunca está no Rio, né? É difícil falar com esse homem. Então a gente quer aproveitar também e pedir para você fazer um retrospecto aí de 2022. Como é que foi? Foi mais um ano recheado de medalhas, a gente já sabe disso. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi 2022 para você. 2022 foi um ano um pouco meio diferente, né? A gente tentou fazer uma programação de treinamento onde tivesse que descansar um pouco. A gente teve que descansar um pouco a mais por causa da Olimpíada de Tóquio. Mas mesmo assim não prejudicou a temporada. A gente veio tentando fazer um treinamento onde não precisasse se esforçar demais em 2022. Então a gente foi para o Mundial, ganhamos uma medalha de prata no seu 1.000m, onde eu fui campeão olímpico. E uma medalha de ouro no seu 1.500. Foi um resultado muito legal para a gente, para a questão de não ter feito uma grande preparação. A gente sempre prepara o foco mundial e para o Olimpíadas. Ao longo da temporada que vem de Copa do Mundo, Pan-Americano. É ganhando experiência mais ainda para poder chegar no Mundial, na Olimpíada e rimar bem. O nosso foco agora é a vaga olímpica, né? Para estar em Paris tem que ganhar vaga. E a vaga vai ser disputada esse ano, tanto no Mundial em agosto, que vai ser na Alemanha. E também o pré-olímpico da América, que vai ser, acho que no Chile. Vai ser as vagas da América. Mas a gente quer mesmo é ganhar vaga no Mundial, exatamente para poder descansar ali em agosto. E não precisar se preocupar com o pré-olímpico. E aí sim, depois vem o foco de trabalhar certinho, fazer toda a preparação para 2024. Mas agora a nossa tarefa mesmo é treinar, ganhar o máximo de condição para poder competir de igual para igual com nossos adversários. E a vaga olímpica, sem dúvida nenhuma. Mas se vir a vaga olímpica com a medalhinha dourada, é melhor ainda. Como é que está a agenda dos aqui, acho que a gente sabe que é lotada, mas quais são os próximos grandes compromissos aí? Competições, o que a gente pode esperar? A nossa meta esse ano vai ser ir para a Copa do Mundo, que vai ter uma etapa na Hungria, onde eu fui campeão mundial em 2019. Lá a gente vai tentar fazer uma Copa do Mundo disputada de igual para igual com nossos adversários. Mas o foco vai ser o Mundial, que vai ser em agosto, onde a gente vai disputar as vagas olímpicas, que vai ser, não sei um, são só cinco vagas. Então a gente vai tentar fazer uma temporada excelente. Esse ano eu também estou tentando fazer uma coisa diferente. Vou passar um pouco mais de tempo em casa, na Bahia, vou fazer uma temporada lá na Bahia, para poder ter mais animação, mais gás aí, para poder chegar no Mundial bem. Mas acredito que a gente apresentou o treinamento certinho, o ACBC, o Comitê Olímpico, o Flamengo me ajudando bastante, toda a nação rombo-negra me dando energia. Eu vou poder chegar bem preparado. Ah, isso aí, pode ficar tranquilo, que a nação está sempre mandando aquela energia para o Isaquias. Vou aproveitar, então, a presença dele, o homem, o papai, o mais novo papai do pedaço, para encerrar o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para... Você. Flamengo para... 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 Flamengo para...